A mente da mamãe. Vamos fazer um caderno pra gente ter? Vamos fazer um caderno e vender? Falou que a gente é muito feia, pessoalmente, né? Ela tá apavorada, hein? Finalmente meu cabelo chegar hoje. Várias gambiarras, mas vocês só vêm ali, ó. Vamos tomar um solzinho agora, licença, gente. Olha a minha amiga lá, arrasando na aplicação de papel de dedo. Vamos abrir uma empresa de aplicação de papel de dedo? Ai, amor! Tô postando no TREX. Ah, tá. Vai ser uma corcamente mesmo. Eu tô fazendo de coração. O que tá funcionando aí? Quem tá me acusando aí? Eu mesma, André do Telo. Chiquei! Mexeu, já tava certo. Lá? É. Terminei de gravar meu bafinho, ó. A mente da mamãe. Pareceu um pouco bela, né? Ou pelo menos tentando aqui nesse rédico, pareça sua acabada, feia, destruída, cansada, né, minga? Não, amiga, você parece perfeita. É que você não, você parece linda. Aí agora você tá perfeita. Então você quer dizer que eu não sou perfeita sempre? Olha, pegou bem a mentirosa, bem assim, lindinha. Viu? Então tá bom. Muita sinceridade na sua fala. Agora eu vou falar a real. Amiga, você sempre tá perfeita, entendeu? Você não precisa acentuar sua beleza, porque você já é bela. Ao contrário de umas aqui, que nem com o Reza Brava consegue, você consegue qualquer dia. Você acorda bela, você vai dormir bela, você é bela sempre. Eu me inspiro em você, amiga. Obrigada, amiga. Ai, meu amor negro. Ai, ai. Vaca! Ai, lindo! Você vai mostrar foto com a Elis Descente agora, sem aquele monte de coisa. Olha aqui. A gente tá linda! Principalmente você daqui. Vamos fazer um caderno pra gente ter... Vamos fazer um caderno e vender? Da Corone, um cat-libra. Vamos fazer um caderno pra gente ter um caderno nosso. Ai! Imagina colar a minha figurinha assim na aula de matemática. Eu bem... Cala a boca e estuda. Eu quero! Chegou hoje os cabos que a gente comprou, né? Um cabo desse, um cabo P2. O que vai ser feito com esse cabo aqui, Guilherme? Vamos lá. Daqui a pouco vai chegar um roteador muito bapho, parecendo uma nave espacial. Vamos colocar aqui, tá? E esse cabo vai lá pro meu quarto pra fazer o quê? A live, né, gente? É porque aqui, ó... Vamos explicar pra ela. É, explica direito, porque eu não expliquei nada. Ó, aqui vem um cabo lá do roteador do moldem, que fica lá no quarto da Marcia, fica lá em cima. E aí, graças a Deus, tem um cabo que já desce da parede, lá de cima, que está conectado. Aí a gente vai deixar o roteador aqui, que ele vai rotear a internet que a gente já tem. Esse cabo que já tá aqui nesse repetidor vai ali pro meu, e o outro que a gente comprou vai lá pro nosso quarto, pras lives da nossa grande anciã, né? Tá, meu amor. Tá, vai orar o... É, é, ai. E vai ser um closeinho, né, de live, close de taró, close de vários vídeos no canal. A gente tá trabalhando, entendeu, gente? Eu não tô sentada, acostando a periquita, acostando a buceta, né, amiga? Amiga, por favor, né, inclusive, novamente... Quer dizer, eu tenho que falar pra assinar o Apoia-se, né, amiga? Porque a gente tá trabalhando pra isso também, né? Exatamente. Se você quiser assinar o Apoia-se, conteúdinhos totalmente exclusives das mamães pra vocês no Apoia-se, por apenas R$10,00. Tá muito barato, não tá? Tá! Eu senti uma mão materializada, tipo, em cima de mim. Nós estamos precisando dos nossos guias. Vou passar aqui na tela, gente, no canto, ó. É uma coisa muito louca, gente, é uma coisa de energia. Gente, eu estou me tremendo inteiro e não tá frio. Aqui é o lugar mais quente da casa. Não é você que... Você não consegue controlar... A gente meio que deixou ela muito nervosa. Nessa hora, a gente ouviu um grunhido, gente, horrível. Eu comecei a me interromper muito, tipo, a primeira vez que isso me aconteceu. Eu preciso pegar o seu branco, gente, ó, gente. Ô, Maio, você sabe onde tá as nossas plaquinhas do YouTube? Que eu tava pensando em colocar ali. Você sabe se tá lá onde vai ser o nosso pod? Acho que deve tá lá. Pois então, vamos lá comigo. Vamos lá. Você não quer se fazia, tá com medo? Eu quero ir com você. Eu preciso tomar banho, você não levar a câmera. Vamos. Ela vai comigo, né? Ela não quer ir, não sei. Vai sim. Vem, vamos comigo, vamos lá. A gente vai colocar ali, ó, o espacinho que a gente vai pôr. A gente vai colocar aqui, ó, nesses bafos, tá? Na frente do nosso bar. Que sexta-feira eu já vou ficar louca, vou me colocar de bebida, tá? Pra vocês ficarem cientes, tá bom? Eu nem quero ficar louca, não precisa. Olha o meu look-up. Olha o look-up, irmã! Gente, na internet, a pulga é daqui pra cima. Se é de baixo pra cima, tem que pagar mais, né? Pagar mais é igual o William Bonner, amor, no Jornal Hoje. Isso aí, obrigada. Vamos lá, Rana, hein? Né, que tudo tem que fazer também. Vem, né? Daqui a pouco vai chegar o roteador. Verdade, a gente tem que ficar esperta. E a gente quer fazer as coisas certas, né, Cristina? Faz as coisas certas, né, Cristina? Licença. Encoste sobre mim. Que vontade de custar em você, amiga, um pouquinho. Ai, amiga, tá aqui, as nossas plaquinhas. Olha aí, ó, você errada. Você não sabe procurar as coisas. Eu acabei de chegar e achei. Engraçado, né? Acho que eu tô virando mãe. Plaquinha? Essa é de quem? Susan Wojcicki. É a dona do YouTube, amor. É? Deve ser. Brincadeira. Olha aí, ó, ela criticando a fé. Olha, esse aqui, Doug Oliver. É Doug. Da Mayoral. Ah, então o outro deve ser meu. O que mais que tem aí? Deixa eu ver, dá licença. Tem a outra. É, aqui eu acho que só vai ter a minha e a da Mari. Porque a da Marcela deve estar com ela, não tá com a gente, não. É Moacir Feitore. Tá certo, né, esse nome? É o meu nome, Moacir Salvatore. Amor, um nome italiano. Obrigada. Ah, tá. Gente, não tem tanta luz, mas vocês não se importam, tá? Obrigada. Eu achei que a senhora era aquela do modelo... Ah, que susto! Que susto! Achei que tinha caído a câmera. Eu achei que a senhora era daquelas do modelo antigo. Você acredita que a minha plaquinha é essa, igual a da Maria, que é a nova velha, já, né? Mas na época que o meu canal bateu 100 mil inscritos, eu queria a antiga, porque todos os youtubers da época tinham a antiga, mas aí chegou a nova. Só que aí, hoje em dia, é melhor que essa mesmo, porque essa é mais atual do que a outra, né? Ah, não tem aquele bato também que começava a cair dentro do beedro? Então, essa já não tem. Olha aí, olha aí. Ai, amiga, onde é que a gente vai pôr agora? Você quer colocar uma em cada um ou colocar as duas aqui, aí alguém coloca... Ai, olha, não sei, vamos ver como é que ficam as duas aqui. Ai, tá faltando coisa aqui, né? A gente precisa botar mais coisa, vamos fazer o seguinte, essas duas placas vão ficar aqui. Colocou uma coisa. Uma coisa mesmo, né? Meujenta! Troca o bolho! Meujenta! Vamos deixar aqui por enquanto, aí depois a gente coloca outras coisas, porque tem outros quadros pra guardar a gente, pra colocar aqui. E aí, então... Só que aí depois a gente põe. Mas tá lá embaixo, não esquece. É, porque tá lá embaixo. A gente tá com preguiça de descer na garagem agora, mas tá lindo assim, né? Tá maravilhoso, ó. Wonderful! É... A Moura foi colocar a internet no meu quarto e no quarto dela pra poder fazer lives. O que eu não sabia, nem ela, era que ia rolar a primeira treta da casa. Pois é, já rolou. Nossa amiga, a fada da tecnologia Tecna, tá dando um jeito de arrumar aqui pra mim, porque chegou... O roteador! Chegou o roteador, já configurei. Aí, eu já passei o cabo lá do roteador até o computador, já mostro pra vocês. Mas agora, o que eu tô fazendo? A gente comprou mais um cabo de 20 metros desse, de Ethernet, que é esse azul. Aqui, ó. Bem grandão. Que a gente comprou pra nossa diva, né, ter internet e fazer as lives dela. Aliás, sigam a Guilherme na Twitch, que tem live de segunda a sexta. Ou a Gaguemendes... Não, é tweet.tv barra o Gaguemendes. Quase que o Apple. Gaguemendes, como você tá? Tem um... É lógico. Ó, amiga, ele vai daqui até o seu computador, já conectei lá. Tá bom. Gente, assim, não é pra reparar na nossa cama, porque a gente não quis arrumar mesmo. E quem reparar... Quem reparar, gente, eu não posso fazer nada, porque vai continuar desse jeito. Eu não vou ficar limpando porra nenhuma. É isso aí, te mostra a verdade. Ó, agora olha aqui. Vem cá pra eu te mostrar. Tá vendo que não vai pegar no fio quando fechar a porta? Amiga! Eu fiz TI no Senac. Porque você fez Senai. Eu fiz microlinhos de TI. Aí agora o que eu vou fazer, mulher? Eu vou pegar... Como esse fio vai ficar aqui no meio do caminho, eu vou passar bastante durex aqui. Pra quando a gente passar, a gente pode pisar, só não vai dar pra tropeçar. E tropeçar que é o problema, porque aí arrebenta o fio, entendeu? Então... Passa bastante aí. Eu vou passar aqui... Aí eu vou passar de pouquinho em pouquinho, que eu acho que é melhor, né? Que aí eu vou deixando forte aqui, aí eu deixo forte aqui, deixo forte aqui, deixo forte aqui. Tá, então passa bastante mesmo. Porque se a internet tá aí, dá lá, a gente sabe que ela não fez o trabalho dela direito. Ela fez mais parcamente. Eu não tô sendo paga, vai ser mais parcamente mesmo. Eu tô fazendo de coração, tá? E de coração tem que fazer mais parcamente? Não, tem que fazer legal, tem que fazer melhor ainda do que pago. Aí não funciona. Eu tacando durex no fio aí não funciona. Não, vai funcionar sim, gente. Vai funcionar sim, amiga. Tudo certo, em nome de Jesus, né? Ah, vai menos falar sobre o trabalho. Fica quieta. Fica quieta, ele pita se não vai falar. Aí ele se vem aqui, ó. É assim que faz, tá, gente? Então aprendem aí, vocês de engenharia elétrica, vocês que sabem ser nessas partes, você tá fazendo tudo errado na faculdade, tem que aprender com a patro tecnologia. Exatamente. Eu sei de todas as coisas. Muita coisa eu não sei, porque eu não fiz faculdade, mas de outras, amor, eu entendo. Aí eu vou passar aqui no cantinho da escada até ali e passar pela lareira e até o roteador. Pra você, né? Ai, obrigada. Não fez mais que sua obrigação, preciso ajudar sua melhor amiga. Ah, tá. Obrigada. Ai, nojenta. Aí a hora decisiva que a nossa amiga Tecna conseguiu. Vai, amiga. Gente, olha, ainda sobrou tudo isso aqui de fio, só que a gente vai deixar como? Atrás aqui. Ó. Ninguém precisa ver. Ninguém nem vai saber. Ai, aliás, eu coloco um durex assim, sabe? Pra poder ficar gibas. Coloca, coloca. Conectar no roteador. Ah, tá. Ah, tá. Obrigado. Conectei, hein. Ah, eu quero ela agora. Dá pra deixar atrás da TV, né? O quê? Esse gabadinho? Esse aqui? O rote. Dá. Você não gostou aqui? Tá te incomodando? Tem que ficar muito aparente os fios pendurados, amor. Tá, então eu vou colocar aqui, não tem problema, não. Aqui dá pra fazer assim, ó. É aqui que você queria que ficasse? Aqui a antena tem que ficar... Que virginiana é assim, né? Tá acontecendo. Amiga, ela não quer que a antena apareça. Tá certa. Não tem que aparecer nada aqui. Tem sim. Quanto mais alto, melhor o sinal. Aí depois vai ficar na internet de arroz. A Moacir, essa menina suja, sem uma perspectiva de arquitetura, urbanismo, sem toque, sem decoração, sem nada, fez tudo de qualquer jeito. Os negócios tudo aparecendo ali. Aí vem uma visita e fala, nossa, tem um negócio mal arrumado, mal feito. Aí a gente tava tentando dar uma tapeada, dar uma escondida. Só que ela queria deixar a amostra que o negócio tava ali. Sendo que dava pra colocar atrás. É com essa da telefônica. Ah, não. Pois ela que vai pra telefônica lá atender telemarketing. Aqui a gente não quer essas tranqueiras de fio pendurado, não. Coisa feia, ridículo, horrorosa. Vai você! Não faz as coisas direito e fica aí. Botou a culpa na gente de que o negócio não tava funcionando. Colocou que nem o cu dela. Ah, dá licença, né? Eu, hein? Dá licença. Tchau, vida. Olha lá. Acabou. Não tem fio pendurado. Olha aí. Vamos lá ver se tá funcionando, amiga. Vamos lá. A internet no seu quarto, que eu tava fazendo pra você. Que eu tava fazendo pra você. A minha amiga é a fada da tecnologia. E eu sou a fada da putaria, Keitão. Mas ela tem também uma consciência de classe. Querida! Ela quer colocar no meio de uma passagem, onde eu posso cair e quebrar minha lente de 50K. Não dá? Eu sou a fada da putaria. Bem menos, né, Cristina? Eu sou a fada da putaria, amor. Olha aqui, ó. Eu passei bem direitinho. Falina do TI, ó. Pode filmar aqui, obrigada. Ó, ó. Tem que passar aqui, tá? E aqui? Ó, aqui não dá pra tropeçar. Nenhuma jamanta vai tropeçar aqui, não. Olha, tá mandando pra você. Eu vou falar que a jamanta quer passar aqui, mas eu vou ficar bem quieta. Agora é a hora da verdade, vai. Você vai ver se tá funcionando, hein. Tem meninos, hein? Só os meninos? Só os meninos, hein. Vamos ver. Tem que estar o computadorzinho aparecendo, né? Não tá. Não tá? Não tá. Não tá, você foi alguma coisa errada. Tá sim. Olha aqui. Calma aí, que seu computador tá travado. Não tá, não. De lança. Ó, não arrete. Que que você fez de errado? Você tirou o fio ali, não é possível, gente. Não tirei nada, não. Olha aqui, ó. Sem conexão com a internet. Calma que já vai conectar. Vou atualizar. Atualizar aqui. Gente, por que que não tá indo? Você não fez errado. Porque tiraram, Rosana. Deixa eu ver. Tiraram. Dá licença, você tá dando nada direito. Deixa o cabo aí. Eu estou agora com as minhas amigas, mudei de lado. Quem mexeu no roteador não fui eu. Uh! Elas desligaram. Eu acho que elas tiraram o cabo do seu negócio. Eu tenho certeza. A gente tá quietíssima aqui, com o meu do nosso pote. Tá acusando a gente. Eu acho que foi elas que tiraram, porque eu fiz as coisas certo. Amiga, vai lá, grava a cara delas, que eu fico aqui esperando se aparecer magicamente. Vê se tá funcionando aí. Amiga, tá... Quem tá me acusando aí? Eu mesma. De que? De que? De que? Tá ótimo. Já tava certo. Lá? É. E não tá vindo aqui, mas não é no cabo? É no cabo. Por que você tá no roteador? Porque você mexeu no roteador, tá lá certo. Ai, amor, vai inventar... Liga esse cara aí. Deixa eu laver. Eu vou laver agora. Esse cabo. Não, gente, eu vou ter que ver, né? O cabo. Não vai aparecer. Deixa eu ver. Gente, mas tá onde que tá essa pica? Por que que não tá indo? Você que mexeu. A culpa é sua. Essa mão suja. Nojenta. Guilherme, tá funcionando agora? Ai, se não tiver funcionando, eu tô lascada. Cismei com as duas, sim, tá bom? Eu admito, mas eu vou defender o meu ponto de vista. Foi depois que essas duas colocaram a mão no roteador, que a internet magicamente não chegou lá no quarto da Guilherme. Eu acho que elas não queriam que a Guilherme fizesse live. Primeiramente, amor, você não tinha nem subido ainda. E a gente nem tinha mexido no roteador. Então. Mas ali onde tava, que tava em cima, tava bom. Aí tava funcionando. Vai tomar no cu, vocês duas. Mandei as duas tomarem no cu mesmo, não tô nem aí. Não sei se você vai botar a culpa em alguma coisa, isso vai ser minha. Vai continuar sendo sua culpa, querida. A culpa é sua. Desinfeta, desinfeta. Ai, deixa eu ver aqui esse negócio, deixa eu resolver, gente. Deve ser a porta, né? Ah, tá. A porta chamada Mato Atalhão. Amor, limites? Obrigada. Não tá funcionando nem Wi-Fi agora. O escalo que colocou não tá não, ó. Tá sim. Não tá funcionando, não tá carregando. É verdade. Virou uma crítica contra mim. Não é crítica, amor. É uma crítica contra mim. A fada da tecnologia. Que tecnologia é essa que só anda pra trás? Ih! O que você tem a dizer, Mariângela? Me acaba aí também. E ela vai dizer? Então me dá um pouco desse pó, que eu já tô nervosa. Não, vai fumar enquanto não funcionar. Eu peguei, quero pra não fumar. É. Em vez de ela tá preocupada de resolver o problema que ela causou. Ó, a rede Wi-Fi me gera cinco jet e não tá funcionando. Eu vou querer isso aqui, ó. Para que você esquizou a francação também? Mas foi depois que venceu também. Pega! Ah! Eu vou ver agora de arrumar isso enquanto eu fumo, porque eu já estou estressada. Amiga, sobe de novo. Eu acho que sobe de novo. Troca a portinha também. Por quê? Vamos ver aqui, amiga. Ai, que lindo! O que você fez de errado? O que você fez de errado? Olha aí! O que você fez de errado? Ela tá falando de você. Peraí, isso deve ser da sua. Aham. Ela tá olhando pra você, não pra mim. Aí agora a gente vai por esse aqui. Olha aí. E agora a gente vai esperar. Vamos ver. Vamos esperar. Tá fechando fumaça. Tá pegando fumaça. O que você acha que isso é meio descantado? Essa mulher da minha, Tia? Eu tô com fome e eu tô cansada. E eu quero que esquente logo. Como a minha Mona Márcia falou, ele queria deixar todos os fios à mostra, como se aqui fosse uma usina hidroelétrica. Eu falei, oi? Não, 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 não. Gente, ela subiu, a gente colocou embaixo o roteador e funcionou igual. Sendo que ela queria ficar assim em cima, como se fosse um item de decoração. Vamos ter limite, né? Um roteador bonzinho, lindinho. Miga, mas assim dava pra ser uma central na telefone. Horrível, eu tenho a dúvida de parabólico. Para! Apareceu minha canja, eu coloco o blush. Olha aí, cara! Tá funcionando? Olha essa porra! Tá vendo? Eu falei que você era a melhor e eu tava sem o seu lado. Amiga, eu nunca saí do seu lado. Eu nunca saí do seu lado. Vai ficar em cima aquela porra. Na mão. Eu nunca saí do seu lado. Eu sempre ficava do seu lado. E se alguém falou alguma coisa, foi inteligência artificial. Foi um bonequinho ser do The Sims, né? Tem que ficar em cima! Tá horrível! Teste de velocidade. Vamos ver. Ah, tá. Obrigada. Tá no teste direito. Não gosto dele. Mas tá funcionando. Vai ter que aumentar. Eu não gosto de 100, eu gosto de 300 megas. Vai usar o que tem, minha filha. Não, eu não saí de carieiras, daquele ovículo que eu usava 300 megas pra usar 100. Vem o cu, caralho. Tá funcionando sim. Tá funcionando sim. Agora eu vou jogar um vó, sai do meu quarto. Tá funcionando. Tá! Fuguei direitinho. Tá vendo? Vai ter que ficar aí em cima. Vai ter que ficar onde não sou eu se posso. Vai ter que ficar aí em cima. Tá funcionando? Tá. Agora tá aí embaixo que tá funcionando, otárias. Acho que é a porta que a Tecna colocou errada. E ela foi na mão dela. Olha aí, Tecna! Meu Tecna! Menina, ela só sossega um pouco. Ai, ela só sossega. Tá achando ruim, garota? Tá achando ruim, porra? Vem! Gente... Quebrou o celular, gente. Vem! 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 Toma. E toma mais uma. E você toma também. Ai, eu tô quieto. Me deixa. E toma. Vai dar bomba. Ai, não sei se... Meu marido! Vamos lá mostrar pra eles o meu quarto, velho? Vamos, né? Vai ficar arrumado pela primeira vez, depois eles vão ver tudo bagunçado? Então vamos. Ah, tá. Ainda tá bagunçado. Tá só pra deixar claro. O que é isso? Sapo perereque rão. Coisa que a Tecna não faz. Vou legalizar. Ó. Você para, hein? Me ameaçando com uma faca. Vou deixar a faca ali, porque qualquer coisa, quando vier algum homem, tem uma faca ali. Eu corro pra cá, pego a faca e dou pra casa. É. Aqui não pode olhar, tá bagunçado. Nossa! Personal organizer, né? Mas ó, vamos de closet. Vamos ver esse closet aí. Ó. O closet tá ok. Olha, uma boutique aqui mesmo, né? Ó. As bolsas da Bottega, óculos, tênis, papetes do Seninha. Ai, tem aqui tudo. Ó o palquinho. Ai, obrigada. É isso. Quando você quiser roubar o boné, é aqui, ó. Pois ela... Gente, ela tá autorizando, né? Depois, se eu pedir ela não me emprestar, eu vou voltar com esse vídeo aqui pra vocês. Vamos ver. E tem que descer esse babadinho, né? Olha que lindo que ficou! Olha ele! Ó. Ela arrumou. Ó como é que ficou aqui. Ela colocou esse negócio aqui do lado, porque tava horrível, tava uma coisa bem feia. É, tava esse aqui de Anabelle. Ó, bem de Ana, né? Vocês viram nesse vídeo aí ainda, que tava esse, eu troquei pra aquele. Aí eu coloquei dos dois lados e agora tá assim. Aí ela pôs uma fitinha de LED. Isso aqui tá colado na parede com fita 3M, que é aquela bem buceta. Que vai... não pode tirar, vai ter que deixar. A gente vai comprar essa casa? Ah, é verdade. Que seu? Obrigada. E pra isso, você tem que... Apoia-se. 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 Vocês vão ver quanto que a gente vai pagar por mês pra comprar essa casa. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Dá pra pôr o peito no Apoia-se. Ai! Dá pra fazer um previous. Deixa eu deixar aqui. Ó. Ó. Like a virgin, como uma virgem. Touch for the very first time. Eu vou sentando em ti. Ai, preciso descansar minhas costas, hein. Que eu tava agachada na escada, fazendo a peripécia. Eu vou deixar assim e vou acordar com a luz do dia. E vai ser isso. Vocês não querem vir dormir aqui? Eu não quero. Hoje não. Não, eu passo. É porque vai estar muito frio. Aí dá pra gente... Todo mundo dormir aqui. Liga o ar quando ela tá quente. A gente dorme junto. É porque eu tô peidando muito fedido. E aí eu não quero ser muito criticada. Prefiro dormir com a Guilherme, que ela aguenta o meu peido. Então tá bom. Tá. Fome, escolha a sua. Eu chamei. Outro dia eu volto. Obrigada. É o que você quer, você escolha. É isso, gente. Já tá tudo bem aqui em tão, tão distante. Deixa eu ver de novo se tá funcionando a internet. Acho que vai estar sim. Vamos ver aqui como está o andamento da carro. Olha aqui tudo que tá aí, caralho. Fárias, gambiarra. Mas vocês só veem ali, ó. É, só veem ali. Só o close. O corre não precisa. A mesa tá ali encostada, aquela ali. Essa mesa é impossível de tirar, né? Temos a tiração do vidro. É, já vamos tirar daqui pra esquecimento. Ó. Olha aí, tá vendo, gente? Que delícia. Ai, vai ficar aqui tudo! Lembrando, comentem. Tem convidados também pra gente trazer no nosso podcast. Amanhã compra um fio, você aumenta esse fio? Aumenta. Pra gente lançar pra lá. A gente cola no teto, tipo, com uma fita que gruda mesmo, vai levando. Ai, que tudo sobrou fita. Ou dá pra gente fazer assim, beleza? A gente coloca a fita, a gente trocar. A iluminação, essa luz também é bem melhor. Porque daí não fica fio, né? Tudo também. Eu admito que eu consigo trocar. Eu sei que você consegue. Ai, que bom! Eu consigo. Que bom que você consegue. Miga, juro, a iluminação tá perfeita, vem ver. Tá muito bom, senhora. Senta lá pra mim, pra eu ver. Não precisa de ninguém aqui na frente. Não, nossa, perfeito. Oi, meu amor, bem-vindo ao podcast. O podcast metendo ali. Gente, esse não é o cenário oficial. Será que a gente colocou um sapéu de parede ainda, etc. Mas só pro primeiro, pra gente não falhar com vocês, a gente vai fazer assim. Mas tem muitas não, viandades. Ai... Existe um compromisso, entendeu? É que como tem datas específicas que vai acontecer, então a gente precisa adiantar as coisas. Nossa, a iluminação tá perfeita. Eu amei. Vamos entrevistar você. Senta ali, Mari, pra eu ver. O cachorro quer participar também. Gente, não é pra reparar, tá? Que a gente tá arrumando aí, né? As coisas. É isso aí. Ó, a Mariana ali, ó, sentada. E aí, Bavanta Leão, é verdade que você tem dado o seu cuzinho pra jogador de futebol? Dei meu cu pra jogador de futebol e não foi só pra um, não foi só pra dois. Na frente da sua criança, falando essas coisas. Tampou ouvido. Eu dei pra jogador do Corinthians, dei pra jogador do... Não posso falar o outro. Atlético Paranaense... Tem na Corracama que é verde. Seleção Brasileira também, né? Para, Mariana, mentira. Pode falar, pode falar. Olha, vocês não perdem por isso, esperando esse primeiro episódio, que eu vou ver se é com a Guilherme e com a Marcia, que a gente vai acabar com elas. Não vai tirar as verdades de mim, gente, que eu vou omitir. Vamos no jogo de saltos, vamos colocar preta no pós. Vamos deixar bem recheado. Ai, eu quero dar uma trollada em alguém. Amor, a trollada vai ser de vocês mesmo. A gente? Porque a gente vai arrancar coisas de vocês. Não quero. Tá? E de pessoas. Não pode. Que você já conversou no seu direct. Para, gente, para. É, cachorro. Você vai saber de muitas coisas da sua mãe, do passado da sua mãe, de quando você nem existia, mas você ignora. Então é isso. Aí a gente também tá se assistindo, porque a gente é linda, perfeita, né? Óbvio, adora a nossa desenvoltura nas câmeras. A antiga temporada. Tem muitas que sonham, né? A antiga temporada a gente tá assistindo, né? Porque agora vem uma nova, né? Então assim... A mãe é desenrolada, caralho. É desenrolada. Tem dicção. Tem beleza. Sabe? É sobre. Olha ele, né? Ele olhando pra elas. Você quer fazer pod? Totalmente cast? Fala aqui pra mim. Ele quer você, ó. Ele quer você? Ele quer falar no microfone? Fala aqui. Fala aí pra mim. Uau, 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 uau. Ai, eu sei. Me ama, eu sei. Ai, tá muito lindo, gente. Sério, eu tô apassionada. Esse foi o melhor close de semana. Foi bem, gente. Pra não colocar mais, né? Tipo, a gente interliga umas três e deixa as três juntas. Bem forte, né? Ai, perfeito. Eu amei muito. Ficou o luxo puro. É até bom porque a ringue fica solta pra gente carregar pros cantos, né? Verdade. Pela casa. Acabei de fazer a primeira jantinha trans na casa nova. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Ó, aqui não dá pra ver porque eu taquei um monte de farofa de milho, porque eu amo. Mas eu fiz arroz com vagem e cenoura. Aí tem uma saladinha de tomate e um bifinho pra gente comer. Vai comer, menina. Saia desse aparelho celular. Tô postando no Threads. Ah, tá. Porque agora a gente tem no Threads, né? No Threads ou no Instagram. Espero que não flop, né? Igual o Twitter. Não vai ficar apagando. Se você apagar a conta do Threads, você apaga o link, você junta. Não vou apagar nunca. Mentira. Juro. Tem que deixar ela pra sempre. Vai ficar lá pra sempre, que é problema nenhum. Cadê o cachorro? Só ela! Cachorro! Miga, ele não tá comendo a minha comida, não, né? É sinal que tá boa, você já ia descer. Ô, querida, é óbvio que tá bom. Querida, lá embaixo. Obrigada. É que tem que tomar cuidado, né? Que esse cachorro, ele é ladrão. Ladrãozinho. Igual a mãe dele. O teu rabo, não tem como você respeitar uma traçada? Obrigada. Gente, deixa eu ir comer, porque assim, saco vazio não para em pé. E eu tô morrendo de fome. Ah, tá. Obrigada. Eu e Mariana estávamos tomando nosso solzinho de carcereira, de presidiária. Porque todo dia a gente tem que tomar um sol, uma vitamina D de idadeira. Porque a gente tá tentando trazer o axé da Marquinha pra gente, né, Mariana? Sim, amor. Ai, gente, um solzinho daqui é tudo. Começa às 10 da manhã e termina às 5 da tarde. A gente fica lá. Se deixar, a gente ficar a tarde inteira na espreguiçadeira, só que a buceta pra cima. Que bruxola. Buenos dias, merreras. Muy merreras. Oi, merreras. Oi, Amora. Que passa? Eu tô ciente de catarro. Não é catarro! Hoje é um dia de sol. Graças a Deus. Graças a Deus, porque depois desse domingo e dessa segunda-feira fria, sem sol, com chuva, veio só um solzinho e... Gente, finalmente meu cabelo chegar hoje. Era pra ter chego ontem? Só que ele falou, só ficar pronto amanhã, meio-dia. Comecei a surtar de ansiedade. Daqui uma hora. Daqui uma horinha. E aí vai ser luxury. Boa Nilde. Estou aqui com a minha boa calcinha, bem coendadinha. Que eu vou ali fora com a Marcia tomar um bom solzinho no nosso quintal, né, amiga? Que pede. Tá certíssimo. E você tá precisando também? É, eu vou. Vê se na gaveta do banheiro, nesse achazinho laranja, tem um semi-grip, porque tem vários remédios lá. Dentro do seu quarto? No banheiro. Tá, eu vou olhar. Pelo amor de Deus, eu não quero ninguém doente, caralho. Tá foda, Vi, tá foda, juro. Mas é que tá todo mundo com rinite, gente, porque a mudança de tempo de São Paulo tá babada, né, amiga? Também as irmãs resolveram coisa de mudança pra lá e pra cá. Mudar, né? Com taxa de 50 reais, né? Não tem imunidade que aguente. Tá foda, tá foda. E o cachorro daqui, ó. Tá cachorrando, tá cachorrando, tá cachorrando. Só tirando logo. Para que eu vou lá em vocês, vocês viram? Deixa eu ir lá. Que vibezinha, mano. Que vibezinha. Oi, menina. Tô em pânico. Tô pegando um bom sol. Eu sempre choro, gente. Ai, não tem problema, gente. A gente tem piriqueta. Vamos tomar um solzinho agora, licença, gente. Todas as presidiárias tomando um bom banho de sol. A outra já tá ali, né? Amiga, fui fazer minha barba. Fui também dar uma passada de chapéu no cabelo pra ficar com menos cara de doente. Lógico, amor. Tava pedindo, né? Lógico. Tem um peitinho peludo, amiga. Vou mostrar no Privacy. Não, no Apoyacy. No Apoyacy. É. E aqui, tá ali uma coisa mais... Ai, tá frio, tá calor, né, amiga? Tá frio, tô com calor. Ó, ela tá agasalhada embaixo e em cima também. Minha calcinha aparecendo, amiga. A calcinha é só no Apoyacy, hein? É vermelha. É vermelha por amor, você sabe, né? Eu amo. A calcinha é vermelha no sol. Tá certa, amor. Você viu a cruxona que tô fazendo o feitiço o dia inteiro, usando a calcinha da cor do amor. Tá certa, né, amiga? Amiga, tá certa, né? Ainda do lado dessas árvores maravilhosas pra intensificar o meu apetite. Ai, acho que eu vou botar o pé ali, ó, no mato. Pra mim descarregar, sabe? É bom, vamos lá pro pé. Vem, vem. Mas não tem mijo, nem cocô. E nem bicho, né? Mas, amiga, se tiver, é que fica natural, fica mais ao natural, entendeu? Ao natural. Ai, amiga, vamos lá. Vai, dá uma pisada. Ai, amiga, deu cocô aqui de bicho. Cachorro. É, bem cagado aqui, ó. Eu tô vendo documento. Ai, que bonito. Pisa ali, amiga. Pisa aqui, ó. Bom, aqui tá de boa, ó. Pisando, desconecando com a natureza. Cuidado aí, hein? E aqui também, ó. Ele tá só cagando, hein? Ela adubando. Entrando com a natureza. Passa a mão nas plantas. Ai, você tem espinho. Sem espinho. Eu já me furei. Amiga, ah! Se jogando ali em cima. Não, não. Vou apertar. Eu não quero mais saber de nada. Talvez sua irmã Cleito venha visitar a gente hoje, tá? Mas é só um talvez, porque ela botou um pino no dente, tá bom? Meu Deus, os dentes da fé caindo tudo. Porque quebrou o dente dela, a canjiquinha dela teve que ir no dente até botar um pingo. Meu Deus, tô empanhando. Cachorro comendo matinho. É isso aí, né? Caralho. Eu gosto assim. Vivem das coisas simples da vida. Ai, eu amo. Simples e feliz. Tá. A nossa primeira ideia, né, pra poder deixar o podcast mais bonito, era colocar as cortinas, os planos baroês que a gente tinha guardado, né, da cor da nossa identidade visual. Só que aí depois a Doug teve a ideia, a brilhante ideia da gente comprar o papel de parede. Então a gente decidiu ir atrás, porque a gente queria ver com os olhos que a terra há de comer, se a cor ia bater ou se não ia ficar muito diferente. Então a gente foi atrás. Monifera, a Terry Mota indo ali agora, pra ver se a gente acha uns adesivos, né, de papel de parede. Papo de parede, pra gente poder complementar o cenário do nosso podcast. Porque a gente quer um cenário com uma imponência do design, né, amiga? Exatamente. Então a gente viu aqui uma loja no Google. E estamos indo pra ver… E espero que tenha vários modelos, vários tipos, vários… Sabe, pra gente poder ficar perdida ali de escolher, que não seja tão caro, né? Porque no Mercado Livre é barato, mas a gente quer ver antes, né? Porque tem negócio de cor, negócio de imagem… Cor do RGB, que minha amiga entende todas as coisas que ela mexe no Photoshop, né, gente? Exactly one more. Não é parte, não, tá? Tamo começando hoje. Anos de carreira. Tamo anos, amor, estamos indo mostrar pra vocês. Ai, que um dia tão quentinho aqui, né, hoje. Não, hoje tá de boa. Porque, olha, esses últimos dias estavam muito frios, gente. Foi o único dia que eu botei um short nessa casa. Ai, eu também. Ela tá bem quentinha, bem calminha, pra hoje. Pra hoje, pra ficar bem linda aquele pô de undercast. Exactly one. Beijos. Mais uma vez perdidas, né, amiga? Perdida, a gente tá mais perdida que cego e tiroteio. E ainda a gente tá olhando no mapa, mas até no mapa tá difícil. Gente, a gente tá perdida também, a gente tá. Mas tamo indo pra algum lugar aqui, vamos chegar a algum lugar. É, a gente vai conseguir achar. Porque se tem, é porque a gente vai comprar. E a gente vai ficar lindo lá. Exatamente. Olha que frio lindo. Nossa, lindo mesmo. Quero me jogar, né? Quero me banhar ali. Eu também. Não tô podendo não, hein. Tem um mocinho bem... Bem... Ele tá bem fora dele, fora de si. Ali atrás. Mas então calma. Se mexer comigo é capaz de falar... Vamos lá. Limite. Bem menos, né, Cristina? Menos, Cristina. Bem... Amiga, onde que é? Amiga, ela acha que é daquele lado? Do outro lado? Tipo, tem que atravessar. Então vamos. Olha a pracinha da colocação ali. Olha, todas se colocando bem muito ali, viu? Passada na casinha. É isso, gente. Vamos indo. Mona, simplesmente a loja é totalmente online, né, miga? É totalmente online. Então assim... A gente tava procurando uma loja que não existe fisicamente. Não, ela existe, mas é só um escritório. Então... A gente não ia ter amostras do que a gente queria. Não. Ela falou que vai mandar no WhatsApp pra gente, todo bapho. Tomara que ela mande o RGB da cor também, pra gente bater com a cor do outro. Exatamente. Vamos atravessar? Vamos, vem. Dá tempo. Ai, amiga, que medo de morrer atropelada. Pera. Ai, muito grande essa daqui. Nossa, umas avenidas enormes de grande. Eu não aguento, eu não aguento. Aqui não dá mais. Estamos olhando aqui a boneca. Sereia. Olha, amiga. Essa drag, eu acho. Que ela tá com um olho meio assim. Amiga, eu tô chocada, olha. Acho que ela é totalmente drag. Vai comprar? Ai, não vou não, amiga, porque... Você não vai usar, né, amiga? Eu não vou brincar, porque da última vez que eu comprei, não. Que eu ganhei. Eu nem brinquei direito. Ai, será que tem uma bola pro cachorro aqui? Ai, amiga, deve ter. Aqui, ó. Tem coisa de cachorro que ele vai comprar. Aqui é o aniversário dele de um ano, tá? Um ano, infernizando a gente. Um ano, infernizando a gente. Será que ele gostaria desse? O que que é isso aqui? É de ficar pegando e jogando. Com isso, junto? É. Nunca vi isso. Tem esse também. Deixa eu ver o que tem aqui pro cachorro, gente. Olha, tem outra bola. Ah, esse é pra gatos. Mas é pra gatos. Ai, com barulho, não. Com barulho, não. Porque senão a gente vai ficar louco em casa. Vou levar esse, então, amiga, pra elo. Acho que ele vai brincar, sim. Ai, você podia ter um rosinha, né? Porque ele é LGBT. Só tem vermelho. Vamos levar vermelho, então. Será que ele vai gostar disso? Eu espero que sim. Quanto é isso aqui? R$250,00. Não tem preço? Ai, deve ser... R$20,00. Se for mais, eu mato. E se for R$100,00? Não vai ser R$100,00. Uma coisa dessa não é possível. Não. Onde é? Olha esse espelhão. Olha o espelhão com o osão de espelho. Olha as prumas. Cachorro come também, né? Cachorro come. Isso é pra tirar pó? Acho que não. Pra acumular pó, né? Ah, tá. Vamos pagar? Vamos pagar? Vamos pagar. Comprar o presente do cachorro, né? Tadinho. E a nossa diva aqui, ó. Da onda. Oi! O filho dela assiste a gente. Como é o nome dele? Julio César. Um beijo pro Julio César, eu amo. Um beijo. Tô amanhã muito diva, tá? Ele tá sol... Tem quantos anos? É no ouvinte. Ai, dá pra gente ser na hora dela, né? Dá sim. Tá solteiro? É lindo de viver ou de morrer. Manda ele mandar uma DM pra gente. Eu vou falar pra ele. Eu vou falar pra ele. Pode falar. É minha loira. Tem um cabelo aqui. Uuuuh! Pode dar uma loirinha. É eu loira. Arrasou, então? Arrasou? Gente, Jovara tá aqui chocada, que falou que a gente é muito feia pessoalmente, né? Ela tá apavorada, encantada com a nossa beleza, né? E vamos fazer uma fotinha com a diva, ó. Tamo aqui comprando uma boa tomadinha. Uma boa tomada pra nossa irmã trans, pra ela poder colocar o secador. O secador. Ele tá bem empapado, né, menina? Vamos de fatiga. Fica bem bonita na sua foto. Vamos de fatiga. Ai, meu Deus do céu. Ai, não liga não. Não liga não. Pai de volta. Vamos ficar bem bonita na foto dela, amiga. Arrasou. Marca a gente, tá? Pra gente poder postar no nosso Instagram. Por favor, Angie. Ela tá tremendo. Ai, meu Deus. Respira. Calma. Pode ir de controle. Ah, pode ir de controle, amor. Um beijo, viu? Prazer. Prazer. Prazer, meu amor. Vocês viram aí que eu e Mana Mota, né, a gente foi dar uma voltesca pelo bairro novamente. Bater aquela perminha bem LGBT. E a gente tava gravando a nossa vida, porque estamos em um reality show. Crianças pediram pra aparecer, né? A gente pensou que iam cantar uma Xuxa, uma Lini Barros, mas não. Os meninos com a boca suja, falando caralho, falando um monte de coisa. Não xingou a gente, né? Se xingar, eu também puxo a orelha. Mas falou palavrões. Eu fiquei assim, pânico, né? Porque eu pensei que a geração nova tava mais educada. O melhor de tudo é que a gente reduziu, né? Não, eu tava falando sobre o papel de parede. É a pátria educadora, calma bem. Eu tô em pânico, gente, ó. Vou ficar bem quietinho. Conseguimos, só não achamos o nosso papel de parede, né? O principal a gente não conseguiu. Mas tem muitas coisas. Comprar salgadinho, comprar... o que mais que a gente comprou? Comprar fiação. Compramos tudo menos o que a gente queria, gente. Eu quero aparecer no vídeo! Dá oi, amor! Caralho! Olha a boca da criança, gente. Deus tem de misericórdia. Gente, a pátria educadora. Olha como fica a pátria educadora. Meu Deus, gente. Na minha época. Olha o porra. Caralho, buceta. Miga, com a boca bem suja. Tchau, amores. Tchau. Manda um beijo pra ti. Esse menino... Que mexeram? Que mexeram com o mendigo de manhã. Que eu e o Guilherme vimos, tá? Tava mandando o mendigo tomar no cu. Miga, tá gritando ainda, ó? De cracudo. Gente, que as crianças são essas? Umas pragas, umas peças. Nossa, a gente vinha aqui, então. A gente tá lascada, né? A gente tá fodida. Que vão querer causar no nosso vídeo. A gente causa também. Ai, querida, tá assim com o meu homem, ó? Bem tranquila, na moto também. Na garopa. Sonho. Ai, amiga, um sonho, né? Fazer o quê? Mas a gente ainda vai realizar. Vai? Eu tenho fé. Eu também. Que vai ter no lixão, nas flor. Pois é. Ai, chega na minha casa. Ai, licença. Gente, tô aqui fazendo peripécias. Ó, tô pintando aqui o meu cabelo, que eu comprei um megahertz. E aí, eu estou fazendo aqui a coloração. Dei uma descolorida pra dar uma clareada no fundo. Agora eu tô passando a tinta. E aí, já já, eu vou tirar, vou secar, vou ver como ficou. Vou ver se ficou claro. Se não ficou claro, eu vou ter que descolorir mais um pouquinho e pintar de novo. E aí, vamos ver se vai dar um corte bem químico, né? Porque se não, assim, é caro pra dar corte químico. E eu também não queria ir em salão, porque eu não gosto de ninguém mexer no meu cabelo. Eu gosto de eu mexer. Tô errada? Não tô errada. Meu som vai tocar. No seu feed eu vou passar. Eu. Gente, não é pra ficar comentando que eu tô com cara de moradora de rua hoje, tá? Que eu não fiz a Barbie e não passei chapinha no cabelo, obrigada. O que a gente vai fazer agora, Mariana? Compramos papel de parede pra gente tirar esses panão, que tá bem pano de hora do horror, do Hopi Hari, pra gente colocar papel de parede pra ficar um cenário decente, né? Pro nosso Podium The Cash. Sim, olha só os rolos de papel de parede. E ele é uma coisa mais 3D Elite, sabe? Olha que lindo. É uma graça, né? Ai, combinou super com a cortina, ainda bem. Olha, amiga, ainda bem. É que a gente queria ter comprado pessoalmente. Só que vocês viram toda a tour aí que aconteceu, né? Que a gente não conseguiu. Mas esse a gente comprou pela internet. E agora a gente vai aplicar. Vem uma espatulinha pra poder aplicar. Tem que pegar a espátula, se é de alguma coisa, algum papel, algum bafo pra aplicar. É, vamos pegar um cartão. Acho que o cartão também dá alguma coisa assim. É. Deixa eu tirar essas cadeiras. Vamos tirar as cadeiras. Olha o vídeo de rato que tá aqui, gente. Ó, o computador tá aqui agora. Aqui tá cheio de pernilongo, né, amiga? Nossa, aqui é muito pernilongo, gente. Os convidados vão ficar tudo picados. É. Vai ter reclamação depois no reclamar aqui. Ai, fui não metendo a língua, saí toda picada. Faz parte, gente. Agora a gente vai tirar essa cadeira daqui e arrancar esses panos pra começar a aplicar, né, miga? Começa a dar aquela aplicada. Vamos colar agora, mulher. Ele já vem com adesivo, né? É. Ai, gente, que medo! Será que a gente tira tudo e vai colocando? Ai, miga, eu acho... Ou vai tirando e arrancando? Tipo, tira um botão. Lembra lá na granja quando colocaram lá no meu quarto da Cleiton? O homem, tipo assim, ele tirava um pouco, passava uma espátula... E ia coisando. Assim. É, então a gente vai tirando aos poucos. Essa altura aí que tá bom, né? Vai sobrar pendas embaixo, a gente dá aquele corte. Então aí a gente puxa... Tem que ver se tá reto? Tá reto? Ai, gente... Tá reto? Ai, agora é reto. Mas o que é reto, mulher? O que quer ser reto? A gente vai ter que coisar o desenho? O desenho vai ter que continuar? Miga, e agora? Como é que a gente faz isso? Será que aquele negócio do iPhone, ele é confiável? Ai, a gente cola um incêndio, o que Deus quiser. Ninguém vai ficar olhando aqui em cima. Ninguém tem que ficar olhando pra nossa decoração. E se ficar um pouco torto, é... Conceito, né? Abstrato. É, abstrato. Vai dar certo, sim. Ah, então vamos. Já passando um paninho, né? Tem que passar. Tem um cheiro bom, né? Tem um cheiro mais perto pra mostrar tudo. Olha, que lindo o desenho. Todo um desenho, tá? Mas tinha uma estética bem moderna, tá bom? Pro nosso podcast, obrigada. Ah, tá. Obrigado. Ai, gente, que lindo. Tenta tirar isso aqui. Vou tentar. Nossa, na hora de passar régua, a gente tem que tomar cuidado pra não danificar o desenho. É. Tem isso também? Tem, filha. Tem todo um babado. A Mo e a Doug foram colocar o papel de parede no cenário novo do podcast. Gente, foi uma confusão. Por quê? Nós não sabemos fazer essas coisas, mas tentamos, né? Porque o importante é tentar, tá? Que fique claro. E era papel de parede de cor diferente, era a bolha aqui, mas no final é tudo estética. Tá? Foi conceito, sim. Teve conceito, coesão e aclamação. Ai, gente. Ai, gente. Ai, amiga, calma, amiga. Ai, gente. Ai, amiga. Ó, vou colar? Ó, vou colar. Estando reto ou não, seja o que Deus quiser. God bless America. Ai, gente, se não tiver reto, o povo de casa vai xingar? Vai nada. Já ficou aqui bolha? Será que a gente precisa pegar uma esponjinha? Porque acho que com a esponjinha ela não danifica tanto, igual a régua. Deixa eu pegar. Ai, que medrinho, que medrucho, que medo. Ai, você tá com medo. Você tá com medo, olha como ela tá com medo. Percebe o seu medo, olha aqui. Amiga, não dá pra abrir bolha. Não, porque tem textura, é trace totalmente de. Amiga, é que a bolha faz parte da textura também. É, faz parte da textura. É a estética da bolha. Ai, amiga. A gente vem tendo desculpas só pra mim. Pra sair bem. Pra sair bem. A esponja. Mas colou. E colou certo? Descobrimos uma nova técnica. Ai, quando chega lá embaixo... Só tem a buchinha suja da pia. Ai, vamos fazer com a mão mesmo, ó. É melhor com a mão. Tem problema com a bolha. Eu adoro com a bolha. Não dá nem pra ver, amiga. Olha aí. Olha aí, ó. Como você foi inteligente. Amiga, vai descobrir uma técnica coreana. Uma técnica coreana. Como, amiga? Ela só puxa assim, vai dar certo? E aí vai indo? Eu quero ver essa técnica que você aprendeu com seu primo. Olha, caralho! Olha, ele fica lindo, né? Parece que tá aceso. E fica bem coladinho. Ai, não, arrasou? Arrasou com a parede. Eu acho que ela arrasou. E fica parede. Tá. Olha a minha amiga lá arrasando na aplicação de papel de parede. Pra gente aplicar na casa das mulheres. Aplicar bastante coisa. Eu amo. Olha que delícia, né? Liga pros artículos mesmo, tá vendo? Um grassejo. Não, primeiro é fácil. Quero ver agora completar o desenho. É, porque tem um desenho que vai se completando na lateral, tá, gente? Olha aqui. Olha aqui o desenho. Então, tem que seguir o desenho. Meu Deus, encheu de bolha. Ai, não tô vendo nenhuma, amiga. Tá lindo assim. No vídeo não dá pra ver, olha que legal. Não. É. Não dá pra ver no vídeo, tá bom. Não é minha. É. A gente se irritando com o desenho. Ai, vai ficar assim mesmo. Vira do outro lado pra ver. Completo. Pera, esse foi um... Esse foi um, a gente comprou cinco. Acho que não vai dar, né? Não. Não tem loja física esse lugar. Não, que é de Ribeirão Preto. É de Ribeirão Preto? Amiga, vai dar certo. Não tem mais, mas não vai dar certo. Pera aí, gente. Deixa eu só tirar esse aqui pra não se apelhar. Agora a gente vai fazer a colocação do resto do desenho. Não é ainda. Mais pra cima? Não, tipo, não é o desenho, ó. É, não é o desenho. É esse lado aqui? Não, eu acho que não, não. Eu acho que ele, tipo assim, é... Incolocável. Olha aí. É incolocável. Põe assim pra cima. Gente, eu vou ver. Não vai? Vamos ter que pegar um, abrir outro. Gente, não vai dar. Ai, não acredito, amiga. Super, super, porque demora dois dias pra chegar. É, mas vai dar certo. Qualquer coisa nós faz uma parede bem linda e a outra de do que tava antes. Ai, amiga. Tá tipo circo de soleil. Vai ficar circo? Batati batatá. Vamos ver agora, completando o desenho. Tá, agora tá completado. Vai ficar tudo. Vai ficar lindo, gente, confia. Confia no processo. É. Preocupada? Também ela tá muito preocupada? Gente, vai dar certo. Tem que confiar. Uma parede vai mesmo. A gente já não sabe. Uma vai ficar linda. A outra vai ficar perfeita. A outra é com a sua cara, gente. É com a cara de vocês. Só vocês. Vamos dar a forma. Esse parece que tá mais roxo. Para. Olha aí. Tá mesmo. Mas, amiga, tá mesmo? Gente, para. Vamos ver se quer no canto. Abre o outro agora. Ai, imprimiram errado, amiga. Amiga, 30 reais. Meu Deus. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Com o computador eu arrumo, né? Na coleção de coro. É porque eu fui RGV outro pra ser miki, amigo. É. Com o computador eu arrumo. Com o computador eu arrumo. Com o computador eu arrumo. Com o RGV. E elas estão mais tintas, no RGV. Nesse daqui? É, porque sai mais tintas, né? Mas, assim, é... É que tá mais aceso esse lado. É. É por causa da iluminação. É, iluminação, gente. O que vocês estão vendo? Tá muito iluminado. Agora sim, quer ver? Gente, aí vão se completar. É, esse eu queria ver, amiga. Meu Deus, eles se completam. Completam daquelas, né? Miga, e pra gente botar isso retinho? Não, amiga, vai dar certo, né? Não, agora vai dar certo. Mas essa coisa branca aqui, será que é do adesivo? Eu acho que é do papel que fica atrás, amiga. É do adesivo. É, do papel mesmo. Então é só a gente tirar e ir descendo que vai dar certo. Miga, o que tá acontecendo agora? A gente vai ter que dar um truque de colocar essa estante pra decorar, fazer um fundo, porque acabou o pé de parede, a gente tem que gravar hoje. Então não tem como esperar mais tempo. Não tem como. Aí eu tô com uma lata de spray, vestindo mais underground, sabe? Baforante, bem aí, né? Gostou do cheirinho? Gente, é um cheiro bem forte, mas... No outro bafora. Tem personalidade. Ele tá falando que o cheiro do spray é forte. É porque esse é forte, né? Ah, engraçado, né? Esse não é de coco que baforou, ficou louco. É, esse não é de coco, esse é de usa. Mas é só assim, sabe? Só tipo, ai, achamos na rua, trouxemos pra cá. Ó, móvel bonzinho, underground. Vai ficar bom, gente, no vídeo tudo fica bom. Exato. Se vocês já não tiverem assistido, aliás, né? Então ótimo, deixa eu dar uma secada, vamos colocando o próximo? Vamos. A gente vai colocar agora o papel de parede. Ai, mostra onde ficou o outro? Olha ali. Olha como ficou, gente. Ficou por tudo, tá? Quem falou mal, agora ficou com a língua, porque ficou por tudo. Gente, é pra ficar underground. Ai, mas eu achei tudo essa ideia da estante aqui, porque aí, ó... Epa, e acabou. Epa, caralho. Epa, buçanga. Epa, caralho. Epa, buçanga. Então vamos botar essa... Vamos botar. Agora limpa, gente. Eu vou ligar pra polícia? É um 99, né? Como que é? 999. Pra ganhar, né? Pra humilhar vocês. Ó, vou humilhar todos. É aqui que eu tiro, gente, o tarot. Essa que tanda, que minhas pernas tá doendo, gente. Morango é bom pra gente comer com leite condensado. A gente vai decidir a data da nossa open house. A gente com os nossos homens aqui ou não é a gente aqui? E aí E aí